I'll be forced up if you can't be right Este jogo entre o grupo de instrução musical e desportiva da Abóboda e o grupo de esportivos Turil Praia O meu nome é a linha com Russo na baliza, na defesa Vieira, Bruno Gomes, Sousa e Sobral No meio campo Marcelo e Rodrigo Quaresma e também Figas Na frente de ataque os extremos Gabri e Jet e a ponta de lança temos então Barroso com a camisola Flávio Duarte para começar então esta grande, grande final E numas últimas palavras mais um compasso de espera E agora sim rola a bola no estádio António Coimbra da Mota rola do lado do Turil Praia que começa desde já a trocar a bola ali entre os dois centrais já ainda sem uma grande... Este 4-2-3-1 da equipa do Turil e agora temos ali o número 27 já falámos bastante dele antes do apito inicial vemos o que é que ele agora consegue fazer dentro de campo tentava ali ir no 1-3 e ganha falta André assim que Jet se pegou na bola vimos três jogadores do Abóboda a cair em cima do número 20 Como podemos ver o Abóboda está ciente do perigo que este jogador pode causar e aqui é um dos exemplos através da sua capacidade técnica tentou ali furar por meio de três o Abóboda a fechar muito bem e a dar agora um livro perigoso Tem de intervir Agora cruzamento largo este foi de Quaresma Era da parte de Adilson Biay o número 45 do Abóboda arrancava ali pelo flanco direito estava atento à defensiva do Turil Praia passa o perigo para já ainda assim o Turil com a bola no seu terço defensivo não consegue sair a jogar agora Jet acaba por perder mesmo para Leo Vaz cai na área Marcel conseguiu ali a recuperação agora dá para Jet Jet caminha ali galga alguns metros pelo flanco esquerdo e consegue encontrar Gabri está no meio campo consegue virar Quaresma mais uma vez André Quaresma e Figas parecem ter então essa tarefa de vir aqui atrás buscar o jogo atenção agora esta iniciativa de Jet consegue dar para o meio para Barroso tentava cruzar um filho da casa uma família da casa portanto também um grande abraço para a família Quaresma tem aqui o seu menino em ação vamos ver já fez ali há pouco um passo teleguiado vamos ver como é que corre com Vasco mais uma vez tem a bola e também com o número 13 Borges agora bem este corte de Marcel parece-nos que foi exatamente tenta seguir aliás foi de Jet e conseguimos conseguem agora chegar à área através disso agora sim é Marcel que tem a bola na área há o remate para Jet e não consegue bater da melhor forma ao número 20 André Bolo também não ia fácil mas vai ficar frustrado com este lanço o extremo tailandês é verdade como falámos inicialmente uma grande variação do jogo do Estoril bem jogado com os extremos por dentro que o extremo Gabriel havia por dentro que ia conseguir em frente há o guarda-redes acaba por se atrasar ali um pouco consegue indo ao passo Marcelo grande defesa de Campina ainda jeta a bola pinga ali em frente está a baliza do Abóboda e como é que isto não entra ainda por intermédio de Leo Vaz o número 84 com um belíssimo remate admitimos fora da área acabou por bater Russo e abrir o marcador fazer um zero que se verifica para já nesta final mesmo conseguindo passar pelo meio dos dois não conseguir com sucesso progredir como pretendia e agora o Estoril tenta aqui responder já não tem uma oportunidade de pregar algum tempo e agora Marcelo com uma bola oposta atenção à recarga de Quaresma ao bloqueio e é mesmo penalti de uma mão na bola que deu grande tonalidade através da qual o Estoril viria então a empatar o jogo golo de Rodrigo Quaresma a responder ao golo de Leo Vaz que tinha aberto nesse sentido obrigado a todos por estarem desse lado a acompanhar futebol e atenção agora mais uma vez Jete com espaço nós não vimos muitas vezes isto na primeira parte e que grande promenor técnico do número 20 cruzamento de Barroso havia ali quase o desvio de Marcelo depois de alguma insistência Esteves colocou a bola dentro da baliza fez o 2-1 para já se vai verificando agora Jete o Abóbora quando tem apenas gente no meio campo como se viu nesta situação tem algumas dificuldades em sair o Estoril também a fechar e a aproveitar a superioridade numérica dá já curto para Gabri Quaresma novamente com a bola cruza havia ali um desvio Jete consegue passar no meio de 2 defesas remata um pouco ao lado muito frustrado com aquele lance extremo que belo para o Estoril poderia ter sido um golo de belo efeito aqui mais um canto a bola a sobrar para Jete a fazer valer-se da sua capacidade técnica é verdade que o seu pesqueiro não é o seu pé mais forte mas mesmo assim tentou o remato vota nesta final da Taça de Cascais um estádio com uma belíssima moldura humana como já referimos várias vezes e nunca é demais realçar agora Esteves consegue cruzar vai rasteira Rodrigo Quaresma vai preparar ali o cruzamento vai mesmo para o coração da grande área onde surge Jete por cima de 2 defesas mas diz o árbitro que fez falta o número 20 é livre a favor do Abóboda Sim, o árbitro considera que ele fez carga nas costas sobre a Léo Vaz Um ano fantástico tanto para o futebol profissional também como para o próprio clube já foi campeão nacional de clubes de triato longo foi este fim de semana campeão nacional de clubes de futebol um bom ano para o Estoril Praia E para galvanizar ainda mais as hostes tivemos ali em direita o belíssimo promoro técnico do Jete Sim, o Jete começou num por um rápido Cascais Jete hoje não conseguiu manter a senda de marcador que tinha mostrado na semifinal fez um hit-trick mas não conseguiu Cascais está ele com a braçadeira de capitão e agora o momento do erguer da taça já houve ali um pequeno percalce com a taça porque eu desconfio que a taça tinha ali uma tampazinha em cima que me saltou vemos aliás Bruno Bumos a envergar essa tampa e isto Filipe também pode ser algo galvanizado